O Menegale, a situação que ele aparenta demonstrar ali psicologicamente, ele parece que não tá legal, né? Isso são vários, né? O Menegale acho que foi um vacilo, né? Ele se empolgou com o público, né? Errou, feio. E isso de repente pode afetar, porque ele vai tomar um gancho aí de um ano, acho que é um gancho de um ano. Vai afetar o ritmo dele, né? Vai afetar a carreira dele. Tem um exemplo que eu acho que é típico, né? O Ebert. O cara tá rendendo, de repente ele não começa a render nada, você vê uma luta que ele tá bem, aí ele cai por baixo e bate de desespero, né? Aquilo lá é um reflexo, não sou psicólogo, não sei mais o que eu vejo, porque eu já passei por isso e já vi muitos passarem por isso, né? De é aquele pânico, de você entrar em pânico, você tá no controle da situação, aí você perde o controle. Muitos entram em pânico, quando você perde o controle de uma situação, você alerta. Mas alerta, você tá jogando aí, você tá em alerta, mas você tá com o domínio das suas capacidades. E muitas vezes o cara cai num sufoco, perdendo o controle da situação e entra em pânico. Entrou em pânico, já era. O cara entrou em pânico. Nem respirar o cara não consegue, né? Nem respirar o cara não consegue. Pô, mas o cara tá bem, tá bem condicionado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O cara pode tá top com o condicionamento... Lá em cima. Rodando a mil giros. Só de respirar errado, o cara já não consegue usar tudo que ele treina. Entrou em pânico, esse mil giros cai lá pra baixo. E isso é claro, não é o que eu tô falando. Quantas lutas você já viu isso acontecer dele? Um monte. Isso é claro. Então, isso daí eu acredito que seja muito psicológico. Você acha que esses caras procuram ajuda psicológica especializada? Deveriam. Se não procura, deveriam. A maioria não procura. Não procura. Porque são muito autossuficientes, né? Isso é um problema... Outro problema... Gravíssimo. Seríssimo, gravíssimo. São muito autossuficientes. Não, eu sou o cara... Mas isso é normal num atleta de alto rendimento. O cara se acha super-homem. Se acha imbatível. Mas chega uma hora que a idade chega. O mais novo que ele batia, começa a bater. Estou sofrendo isso. Estamos, varreiro. Estamos, estamos. É, está no inferno. É, estamos. E aí, meu, o cara não consegue lidar com isso. Só que não dá o braço a torcer. Não tem um professor na qual ele escuta. Tem que ter um professor. Você tem que ter um professor. Por mais que o professor não tenha muita coisa para te passar. Porque ele já... Pô, o cara é o top. Campeão intergaláctico. Você vai ensinar o quê para o cara? Você vai direcionar o cara. Ó, faz isso agora. Faz aquilo agora. Você vai direcionando. Às vezes você vê um detalhezinho que ele não percebe. Exatamente. Ele está na bolha. Tem que ter alguém fora da bolha para poder falar para ele. Ó, faz isso agora. Porque dentro da bolha todo mundo acha lindo, né? O que ele está fazendo. Não, está errando aqui. Mas não, está ótimo. Aí tem o professor lá. Está fazendo merda lá. Aí ele não tem essa pessoa na qual ele escuta. Não confia. Ele escuta, mas não ouve. Sim. Ele escuta, mas não ouve. Ou não vai atrás de ajuda profissional. E isso é... É lamentável, né? Porque dá dó. Como nós já vimos. Não vou citar nome, mas... Grandes atletas. Grandes nomes do Gil. O que hoje ninguém nem lembra quem é. Ainda que o Herbert conseguiu usar ainda a mídia social dele para que gere alguma coisa, né? Mas até quando? Até quando. Isso aí. Porque ele começa com o comportamento que ele vai apresentando e ele começa a ser cancelado, né? É. Digamos assim, pela galera. Não pode se deixar cancelar. É verdade. É verdade. Se você não dá importância para alguma coisa... Não vai te apresentar em nada. Sei. Não vai te apresentar em nada. Não vai te apresentar em nada. Não vai te apresentar em nada.